Também em contagem, um terceiro, um terreno particular, mas totalmente abandonado pelo dono, virou esconderijo para bandidos no bairro nacional. Vários moradores já foram assaltados e agredidos. O terreno é particular, tem dono, mas parece estar abandonado há tempos. Por aqui encontramos sinais disso. As famílias que vivem aqui, bem atrás desse matagal, já não tem mais sossego. São recorrentes os casos de assaltos que acontecem aqui nessa área. A propriedade está localizada na rua Franz Schubert, na região do Nacional em Contagem. Aqui, todo mundo tem uma história de roubo para contar. Dos três anos para cá piorou demais, piorou demais, porque o assalto está sendo constante. E você não vê um policiamento. Eu já saio aqui, já saio com medo. Se eu vejo uma moto, estou com medo. Se eu vejo um carro, estou com medo. Os ladrões agem a qualquer hora do dia. A gente estava descendo para levar os meninos na escola, por volta de meio dia, 40. Aí nós estávamos indo, distraídos. Quando a gente assustou, eles pulou. Mas perdeu, passei o celular, passei o celular. Aí os meninos começaram a chorar, que é desespero todo. Aí a menina que estava junto comigo, ela foi e viu que eles não estavam armados e começou a brigar na mão com eles. Aí, graças a Deus, não levaram nada. Aí depois que ela começou a gritar, nós fomos gritando, gritando, e foi embora. Quando chega a noite, os perigos são ainda maiores. Segundo moradores, a iluminação é precária no local. Dá medo da gente chegar aqui 11 horas, 10 e meia da noite. Começou a escurecer, já começa a dar medo no povo. Os bandidos não respeitam nem os idosos. Se vier um motoqueiro, eu toquei com o outro. Chegou, já veio em cima de mim. O outro pulou, vem em cima de mim, me puxou. A minha correntinha, minha correntinha. E saiu correndo, montou na moto e foi embora. É tanto abandono por parte do poder público, que nem para notificar os imóveis por falta de calçadas, os fiscais aparecem. Porque se estiver passando o carro aqui, aí a gente escolhe, né? Ou passa debaixo do carro ou passa no meio do mato, né? Aí a gente fica, esse é o jeito aí que você está vendo aí. Segundo a Prefeitura de Contagem, a Secretaria de Limpeza Urbana vai notificar o dono do terreno particular, vago, com lixo, sem muro e sem passeio. Depois da notificação, o proprietário tem até 90 dias para limpar o terreno. Segundo a PM, por ser o maior e principal bairro da região, militares da 39ª Companhia fazem operações dia e noite para evitar os crimes no Nacional.